Bostonaro, o que aconteceu com vocês, meus colegueses, que talzinho, vocês estão deixando de seguir o nosso mito, olha essa reportagem, acompanhem comigo, Bostonaro perdeu mais de 5 milhões de seguidores, entre dezembro e maio, precisamos orar por Bostonaro, ele precisa do nosso auxílio agora, ele é um cidadão honesto, ele não pode perder tudo isso, um cidadão tão probo, a moral dele foi lapidada durante anos, ele é probo, ele é transparente, ele é humilde, ele é simpático, ele é muito educado, ele é um ser, mas apesar de todas as qualidades do mito, nós estamos deixando de segui-lo, será que é só porque a gente não tem mais um lugarzinho no coração dele, ele não lembra mais de nós eleitores burros de chifres e tetas grandes, será que é por isso? Será que ele nunca fez nada pela grande população brasileira que é mais necessitada e porque só virou um espantalho e que Paulo Guedes deu muito dinheiro para os mega empresários e mega investigadores? não, não é possível ser só por isso, ah, mas que pena que ele está perdendo tanta gente assim, dá uma olhada, é muita gente, bostonarentos, vamos orar, vamos fazer qualquer coisa pelo nosso mito, ele é um liber nato, muito boa tarde, bom sábado bostonarentos do meu curralzinho, até logo! Moo, moo!